É como eu falei ali na entrevista, eu estava esperando esse momento para homenagear meu irmão e eu sabe o quanto eu pedi a Deus para esse gol, para poder homenagear ele que fazia tempo que eu não fazia um gol também e desde o ano passado quando eu perdi ele eu sabe o quanto ainda a gente sofre, que a gente não consegue assimilar quem perdeu alguém sabe disso que eu estou falando e a gente não está para entender os propósitos de Deus, a gente está para confiar e até para todas as coisas, acho que isso chegou ao meu momento agradecer pelo gol, agradecer o Willian pelo cruzamento, a equipe que desde o começo batalhou desde o começo para ir em busca do resultado então só agradecer mesmo e amanhã já tem que virar a chave porque sábado não tem outra batalha E um gol importante também É importantíssimo, é sempre bom estar fazendo gol o mais importante é a classificação, poderia ter sido qualquer um acho que o mais importante é a classificação e o cruzinho passar de fato Fala um pouquinho do BOTS